E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui do GTA V Online para mais uma corrida E se liga nas bikes que a gente vai jogar, moleque, é aquela bike inútil que ninguém usa, olha lá, olha lá Já vou me fuder, velho, com ela aqui, ó, é a Tri-Cicler Ih, mano, eu vou perder minha roupa, velho, vai... Quer ver? Ah lá, começamos aqui... Será que eu consigo colocar? Pera aí Não dá, mano, galera, uma corrida aqui parece ser bem maneira Olha só as bikes que a gente está jogando Opa, o cara já está querendo roubar ali, mano Se liga, cara, isso aqui corre pra caralho Olha só Ai meu Deus, ai meu Deus Quase, quase Opa Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Opa, aí Eita Eita Ó Não é uma BMX, moleque Mas dá pra correr, dá pra correr Sai da frente Olha lá, mano, olha lá Tem uns parkour, tem uns parkour Tem uns parkour, moleque Ah, velho, é sensacional, moleque Ó, isso aqui parece aqueles bagulho da Olimpíadas, hein Galera, eu estou de óculos escuros aqui Porque eu estou jogando de madrugada E eu estou com muito sono Meu olho já é um pouquinho vermelho E agora ele está Ele está pegando fogo de vermelho, velho Sai, sai, mano, sai, mano Sai, mano Uh, olha só, moleque Que foda, mano Caraca, quando eu vi essa corrida Eu falei, porra Eu preciso gravar isso, mano Eu preciso gravar isso Eu preciso gravar isso Olha só Olha só Oh, o cara está doidão ali, mano De lá e pra cá De lá e pra cá De cá e pra lá De lá e pra cá Ó, mano Estão me disputando aqui, hein Não, não, não Não, rapaz Não, rapaz Respeita 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 Austoridade Ai, não Não se faz isso com os humanos Ou com as pessoas Ó, mano Aqui tem que ficar bem no meinho Senão vai dar merda, hein Ah, já Se fode aí, ó Se fode aí Ó, os caras já passaram Tu me derrubou lá, ó Tu me derrubou lá Ó, os caras foram embora, velho Baneiro Parece aqueles bagulhos de Olimpíadas, né Tipo um circuito mesmo Não sabia que essas bikes Chamavam tri Tricicle Tricicle Quando eu vi eu falei Caralho, corrida de triciclo, mano Num jeito Ela não tem triciclo, velho Essa porra é mod? Ai, ai, ai Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, pega, pega, pega Nossa Pegou na ramela, velho Essas cedinhas de bikes Imagina isso aqui com 30 pessoas Ia ser foda, hein, velho Ia ser foda Mas agora é meio difícil Colocar essa galera aí Até porque nem avisei ninguém, mano Avisei ninguém Também avisar essa hora É foda, velho Vamos lá, galera Tô em segundo O maninho que bateu comigo ali Ele tá atrás, provavelmente E o outro passou Lisão lá na frente Mano, que da hora, velho Que da hora Os caras tem que Os criadores de corrida, velho Pô, os caras acham que é só espiral E ir ao ride, mano Os caras tem que fazer de tudo aí, mano Ser genial Pra Criar vários tipos de corrida, tá ligado? Pô, mano Os caras tão Ó, tem seis jogando aqui, ó Eles tão muito atrás, mano Porra, é só pedalar nessa porra aqui Apesar que tem um parkourzinho maneiro ali, ó Ó, o cara tá ali, ó O cara tá ali, ó Vamos na cola dele Vamos na cola dele Ah, mano Que bobeira que eu dei, velho Que bobeira Vamos lá Pedala, pedala, Robinho Pedala que isso aqui Pega uma velô, mano É que a virada aqui Que é estranha Assim eu Não dá a corrida pro cara Ele aqui é nada O cara tá Perdidaça Aqui, a gente tem que Manter aqui no meio Ah, não, mano Começou a dar merda já Já começou Já começou a bugar tudo Ali tem que ficar bem no meinho, cara Bem no meinho Aqui, ó Ó Você bate, ela bate aí Pô, se o cara botasse mais uma Acho que daria, velho Opa, já tem segundo O que aconteceu? Que beda que deu aí, velho O que é aquele cara lá? Hã? Opa, opa Opa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Será que é o primeiro colocado ali, velho? Deixa eu ver se é ele Não é nada, mano Tô dando volta nos caras aí, ó Eu tô dando volta nos caras, mano Primeiro colocado deve estar muito longe Aquelas duas Três erradas Ou duas erradas Que eu dei ali Já é, ó Vez, mano Prejudicou Legal Aí, última volta Vamos manter aqui É Acho que vai sobrar Só o segundo lugar mesmo Pra mim Infelizmente Com o sorriso nos dentes Opa Vamos lá Vamos pegar aqui Aquela viradinha do capeta ali Do capiroto, hein Viradinha do capiroto aqui Ó Aê Boa, moleque É Agora Acho que a parte mais difícil É essa aqui, ó Do parkourzinho aqui, ó É só a gente deixar a bike no meio Torcer pra não dar merda Aê, mano Vamos lá, galera Provavelmente não vai dar pra mim Ó Se você segurar o R1 Ele corre mais, ó Olha só Eu não sabia não, mano Andei poucas vezes com esse bicho aqui, véi É, o cara venceu mesmo Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Rampou Ui Yeah Ó Caraca, que foda, moleque Ai, meu Deus Eu vou cair É isso mesmo, ó É pra você pegar mais velo Opa Opa Aê Pegou Vamos finalizar Galera, corridinha com bikes de... De... De corrida, né Isso aqui é bike de corrida, né Espero que vocês tenham gostado aí, galera Sensacional Maravilhoso Se gostou, já sabe Clica no gostei Se são os favoritos Se inscreve no canal Compartilha aí Que é muito importante pra divulgação Obrigado por assistir Até a próxima Fui